Vem comigo nesse vídeo para você entender como pode realizar compras nos estabelecimentos comerciais perto da sua casa, utilizando o aplicativo Caixa Tem. Mas antes, preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. Aproveita também, já compartilhe este conteúdo com todo mundo que você conhece, aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar essa informação como forma de promover um bom e saudável debate ao levar informações de utilidade pública. Não esqueça de dar um gostei nesse vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós publicarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. Milhares de pessoas estão ainda com dúvidas. Será que eu posso utilizar esse aplicativo Caixa Tem para fazer compra em estabelecimentos credenciados na minha região? A resposta é sim. Você pode utilizar esse aplicativo. Se você tem lá, já na conta digital, por exemplo, do FGTS, disponibilizado a transferência lá para a conta digital social ou até mesmo do auxílio emergencial, você pode utilizar sim esse aplicativo para fazer as compras. Para entender melhor, eu vou passar aqui um vídeo e depois volto com você. Vamos lá? O Caixa Tem é o aplicativo que traz para o seu celular tudo o que a Caixa Tem para te oferecer. E hoje você vai conhecer mais uma função que vai facilitar a sua vida, como pagar suas compras com o Caixa Tem no comércio local. São milhares de estabelecimentos habilitados, incluindo supermercados, padarias e farmácias. É muito fácil. Quer ver? Primeiro passo. Aqui, na tela de menu do seu aplicativo, selecione a opção Pagar na maquininha. Quando você fizer isso, automaticamente a câmera do seu celular vai abrir. Segundo passo. Aponte a câmera para o QR Code que foi gerado na maquininha do estabelecimento. Terceiro passo. É só conferir o valor da compra, o estabelecimento e apertar em Confirmar. Prontinho. Tudo certo. Sua compra foi feita. Curta tudo o que o Caixa Tem tem para você. E se ainda tiver alguma dúvida, é só procurar nossos canais oficiais. Agora que você entendeu que pode sim utilizar o aplicativo Caixa Tem, eu vou pedir um favor, uma atenção sua. Tente utilizar o aplicativo e acessá-lo só quando você efetivamente precisar. Sabe por quê? Várias pessoas, aliás, milhares de pessoas estão acessando o aplicativo Caixa Tem só por curiosidade. Desta forma, o aplicativo fica sobrecarregado. Quando alguém precisa efetivamente consultar ou fazer uma transação, ele acaba sendo prejudicado porque isso tem muitas pessoas tentando acessar ao mesmo tempo. Então, fica essa dica. E agora aproveite que você tem a possibilidade de realizar compras em estabelecimentos comerciais perto da sua casa, utilizando aí o aplicativo Caixa Tem. Comenta aqui o que você achou deste vídeo. Ele foi útil para você? Se ele foi útil, deixe um comentário que ele foi útil, pois desta forma o YouTube vai sinalizar que esse conteúdo foi útil e nós podemos alcançar mais pessoas para levar mais informações para as pessoas que estão ainda em dúvida como podem realizar compras através do Caixa Tem. Pois eu continuarei aqui gravando mais conteúdos e te aguardo num próximo vídeo.